E aí gente, tranquilo? Seguinte, tô aqui com mais um vídeo de cientistas pro canal Então gente, é o seguinte, se vocês gostam de cientistas, não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal, ativa esse vídeo que é muito importante, tá bom? Deixa aí o seu comentário e manda o desenho pra mim, coloca aqui na nossa sériezinha de cientistas, tá bom? É o seguinte, pra quem não assistiu o último episódio, vai aparecer uma playlist aí em cima Com todos os episódios dessa série, recomendo que você vai lá e assista, tá bom? É o seguinte, no último episódio a gente fez essa armadura aqui do Max Steel, né? Que eu dei a armadura de armadura do futuro, ou então armadura ciborgue, né? Então, meu queridão, vai lá e assiste, que foi muito legal eu e a Carol testando ela, né? Só que assim, essa armadura eu descobri que tem várias coisas pra mim fazer com ela Eu consigo voar, né? Com a jetpack, certinho Eu consigo atirar bolas de plasma Olha que coisa louca E também eu consigo várias outras coisas com esse... Quem me levantou, não? Quem será? O chato Você sai que eu teleporto, né, Heronik? Não Você sai que eu teleporto, né? Sai, John? Não, 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 não Não, não, não Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Vem aqui, vem aqui Tchau Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, vamos, vamos ver que eu assisti mais Ó, Carol Hoje é você, minha querida Hoje é com você O que é que tem eu? Hoje é aquele dia tão esperado que os inscritos estavam esperando, minha querida Não, já foi o casamento Não é o casamento Já foi horrível já Não é o casamento, Carol Hoje vamos começar nossos experimentos com os cientistas E você vai ser a nossa cobaia principal Meu Deus Que medo Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá pro cantinho dos inscritos Porque hoje tem mais um desenho E o desenho tá incrível, gente Tô até me surpreendendo que vocês tão mandando desenho pra caramba, né? Então é o seguinte, gente O desenho é do... Gente, é o seguinte O nosso inscritos de hoje é o Fabrício Alves Tem mais nome, né? Mas assim, tipo Só dá pra colocar assim, tá bom, gente? Porque vocês mandam o nome todo, é meio difícil Aqui, ó Fabrício Alves Alves, meu querido O seu desenho vai tá aparecendo aí agora Meu queridão, o desenho ficou maravilhoso Muito obrigado Ficou muito lindo Ficou, mano Ele fez nós três ali Muito bonitinho Muito legal Só faltou pintar algumas partes aí, meu querido Mas ficou lindo pra caramba, tá bom? Então, gente, é o seguinte Se vocês querem mandar o desenho de vocês Manda lá no meu Twitter Ou então me marca lá no Instagram Ou então Você me manda no meu Discord Que vai tá aí na descrição, tranquilo? Então, vamos lá Venha comigo, Carol Tô indo? Ai, não Não Já comecei Agora você não escapa, vem cá Abre as alas aí Abre as alas aí Porque a gente vai levar a Carol Carol, hoje, infelizmente, vai ser o seu dia A gente quer ver qual criatura vai sair de dentro de você Quando a gente infectar você com o Allen Abre aí, Ironic Tô me sentindo muito um objeto Lugar secreto Vamos, vamos, vamos Não, não, você não é um objeto Você é a Carol, entendeu? Você é a Carol Agora você pode ir sozinho Você vai me bater mesmo? Olha, pera, pera, pera Antes de entrar Olha ali, Ironic O bichão que eu capturei, ó Meu Deus Meu Deus Josie, o que vai fazer com ela? Ele vai grudar na cara da Carol E vai injetar um vírus, né? É, Caio Aí esse vírus Que eu posso falar o que vai fazer Carol, você vai sentir um pouquinho de náusea, né? Não entra, não entra ainda Não entra ainda Pera, ele vai... Ele tá na porta Ele tá na porta Ah, você vai sentir um pouco de náusea E depois você vai morrer, Carol Logo depois que você morrer Vai sair uma criatura de dedo de você Bem simples, tá bom? Tá, mas larga ela, Ironic Vai, Carol Vai, Carol Meu Deus Eu tô com medo Mas eu tô com medo Vai, 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 vai A gente é cientista ou o quê? Fecha a posse Sai daí, Ironic Sai daí Vai, entra, Carol Rápido Crudou Crudou na cara dela Meu Deus Crudou lá Tira o capacete, Carol Tira o capacete Tira a madura Olha aqui Fica parada Fica parada Vem aqui Vem pra cá, Carol Vem pra cá Eu não tô enxergando nada Tem alguma coisa na minha cara Fica parada Olha isso Grudou na cara dela Olha pra cá Olha pra cá Ela não devia começar a levar a riste Ela vai levar Vem pra cá, Carol Aqui atrás, Carol Pra trás Isso Isso Agora olha pra frente Fica assim Fica assim Mano Olha lá, gente O bicho grudou na cara da Carol já E aí, Carol Tá bem nojento, tá Você tá sentindo alguma coisa? O que que tá acontecendo? Não Não tá acontecendo nada A gente tem que esperar um pouco Porque ele gruda E demora um pouco Pra surgir o efeito, né? Carol Me dropa esses negócios Verde a sua mão Que a gente vai precisar Pra gente tacar no alien Que vai nascer em você Deixa eu fechar essa porta aqui já Né? Porque Porque esse bicho Não pode fugir Gente, agora é o seguinte A gente vai ficar esperando aqui E vai ver O que vai acontecer com a Carol, né? Assim que começar a acontecer alguma coisa com ela Levar dano Ou alguma coisa do tipo A gente volta, tá bom? Ó, gente, ó Eu não sei o que aconteceu Mas o bicho morreu O bicho morreu O cara, ó Anda alguma coisa Anda aí Tá escuro ainda Pra vocês Fazer as coisas? Não Tá tipo normal Tá Ih Eu acho que não funcionou Porque deveria estar sendo Nossa partícula preta dela Pare Ai meu Deus Mas tá saindo a partícula preta, Jun? O bicho Tava saindo? Tá saindo agora? Pra mim não tá saindo não Tô com náusea Tá tudo escuro pra mim Ixi, a Carol A Carol A Carol vai Tá funcionando Tá funcionando Vou sair daqui Meu irmãozinho Ó, o Feng Shug morreu O Feng Shug morreu Vou ficar de um lugar Seguro olhando O Feng Shug morreu Tá, eu não sei E agora? Agora é só a gente esperar Porque você vai morrer Quando você morrer Vai nascer um bicho dentro de você Tá, Carol Fica aqui Enquanto eu e o Ironic Vai ver o que eles se estiram Tá bom? Já volto Ok Deixa a Carol aí Quando tiver surgindo Alguma coisa avisa Vem, Ironic Vamos ver o que é isso Vamos ver o que é isso Nossa, meu queridão Gente, eu não sei Se o experimento vai dar certo Não faço ideia Mas parece que tá Tá dando certo Parece que tá dando certo A Carol já tá com Os efeitos colaterais Não é mesmo? Então Agora é só esperar Ih, que peste é isso De tiro aqui toda hora John, eu tô com medo Ah, eu pensei que tava Com o seu gol Quando a gente tava voltando Eu também tava voltando já Carol, só chama Quando acontecer alguma coisa Mas Acho que era um daqueles Algo acontecimento É um medo Será que era na caverna Que tem embaixo do laboratório? Será? Não sei Acho que sim Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Carol, nada ainda? Nada de dano? Ixi, acho que vai demorar Hein, gente Meu queridão Esse sinal de face Huggie demora mesmo Gente Meu Deus Meu Deus Tchau Nada Carol De dano Alguma coisa Nada 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 Que estranho Que estranho Tá, vamos lá Tô voltando aqui já Só tá escuro, não é? Só tá escuro É, vai demorar mesmo E pra mim tá parecendo Que o face Huggie tá com 13 barra 14 de vida É, ele tá assim mesmo Ele tá morto Ah, tá Morreu já Bichinho Isso aqui é só a casca dele Se a gente quebrar Ele some Eu vou deixar ele aqui Porque a gente pode usar ele Como experimento Meu Deus Nossa, que bicho horrível Esse bicho é muito feio Nossa Nossa, tomei um susto agora Nossa, nossa Tionzinho Eu achei que aquele negócio De pedra que tem no fim Do corredor Fosse um monstro Nossa, Tionzinho Você perdeu seu amigo Ai, meu Deus do céu Você não viu Eu acho que não, né? Será que vai fechar a carma? Aí Boa Ó, gente É o seguinte A gente vai esperar a Carol Que tem pelo menos Mais algum efeito E a gente volta aqui Com vocês, tá bom? Gente A Carol acabou de morrer Tipo o exato momento Que eu pausei o vídeo E nasceu esse bicho aqui Meu Deus Meu Deus Posso responar? Cara, é seu filho Meu Deus do céu Cara, olha isso Pera aí, pera aí Segura, segura Vem, vem, vem Não, não Não, não Não é isso, não Dá esse pau, Carol Deixa eu jogar esse aqui Pra ele comer Ele come isso aí? Ele come isso Oxi Ah, minha armadura Minha armadura Pera Eu quero ver meu filho Ele é feio? Dá TP pra mim Que filho, Carol Que filho? Negócio feio desse? Ah, quer dizer É feio, parece ser, mano Ah, você tira minha armadura também Tion, ele vai pegar o C Vai, não Ele tá Ele tá filhote ainda Deixa eu pegar Ele vira aqueles aliens? Eu acho que sim Deixa ele aqui de cima Pra ver se ele come Meu Deus Que criatura feia Parece com você Olha ele ainda Traz da mamãe Meu Deus O bicho tá louco Meu Deus Ironic, vai lá no baú E pega esses negócios verdes Que tem lá Tá Ah, não Eu tenho mais alguns aqui comigo Isso serve pra ele crescer Isso serve Eu tenho, eu tenho 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 Segura Segura o monstro ainda Não, cara Porque você abriu o negócio aqui Deixa 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 Ai, meu Deus Não abre a alavanca lá, não Tem que jogar esses royal jelly Pra ele comer Joga aí, joga aí Joga tudo Joga tudo Agora é só esperar Ele vai comer Ele tá comendo Ele tá comendo Ele tá comendo Ele cresce, mano Meu Deus Calma aí Que bichinho feio Para de criticar seu filho Tá bom? Ele nasceu Mas ele nasceu Saudável Tá vendo? Não parece Tá Tem que esperar ele comer agora Pra ver se ele vai crescer Deixa eu tentar Nossa, o bicho é rápido Pra perto, hein, velho Tiozinho Ele parece uma minhoca doida Não é? Pera aí Eu tô tentando Pega Que ele me bateu, foi? Não acho que não Ele me bateu Eu sei Sai daí, cara Pra você não pegar o royal jelly, mano Aí vai Fica parado, bicho Só quero pegar ele, velho Calma Eu quero jogar ele Pra cima do royal jelly Não fica jogo, não Senão ele vai Pender fogo Aí ele vai comer Ah Que bicho chato Vamos sair daqui Eu acho que ele quer Coisa Sai daí, cara Clica no botão Clica no botão Calma, eu tô indo Bora, bora Bora aqui pra fora Ele tá aí ainda, Ironic Tá aqui, ó Ele tava comendo pra mim, ó Meu Deus Que coisa feia Mano, ele tem um bracinho Ele tem um bracinho Ele tem um bracinho Nossa, que negócio horrível Ele tem um bracinho Mas a gente vai ter que achar mais Eu pensei que o outro tinha fugido, mano Que susto A gente vai ter que achar mais Facehugger Pra gente fazer mais experimentos Como esse, mano Caraca De novo A próxima vez pode ser com o Ironic Não, vai ser comigo, não Não, não Não quero passar por isso de novo, não Não, não Vai passar sim Mentira Vai ser o Johnny dessa vez Eu não A gente vai testar outra coisa, gente Deixa eu pegar o Zoro Jelli Que tem aqui E vou jogar tudo lá, gente Porque, assim No próximo episódio Eu quero ver Quando ele nascer Eu quero ver quando ele nascer Quando ele nascer Nascer não, né É crescer, né Eu quero ver o que ele vai se tornar Entendeu Deixa eu ver quem você tá comendo o Zoro Jelli Não tá Que bicho filha da mãe, velho Então, é Acho que ele precisa de tempo, talvez Não, acho que eu vou jogar todos os packs que eu tenho aqui Acho que ele come só pack, mano Tô jogando tudo aí, ó E o Mike Não, não, não Não, você não fez essa piada Meu Deus, John Ele não quer comer Ele não quer comer Tá, gente É o seguinte Eu vou deixar ele aqui Eu vou deixar ele aqui de boa E, assim No próximo episódio Provavelmente esse bicho Já vai ter virado outra coisa Outra criatura É, então Outra criatura, entendeu Ele vai estar com a cara da Carol Pode ter certeza Mentira, tô zoando Não vai não Vai ficar horrível Vai ficar horrível Vai estar igual tu, então Oxe, porque Olha Ele não gosta de mim, não Não Ele só gosta de mim, ó É que você é a mãe dele, né Olha É porque eu tava forçando ele comer Ele não gosta Ele não gosta mais de mim Mas, gente É o seguinte Eu vou deixar ele aqui E esse vídeo também Tá bom Esse vídeo ficou por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Não se esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso é muito importante Passa o canal da Carol E do Ironic Que eles estão postando vídeos aí Tá bom Vai lá E assiste que eles estão sempre aqui comigo Tá bom Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo, um abraço E fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri